Tô aqui Esta noite é nossa noite e está tudo ok Estou feliz por estarmos juntos, baby Celebrar meu amor, corte hoje com o E fazer com que esse instante me pareça em ti Tu me torce e me faz Perder mais, baby Cada vez mais Pra sempre ser tua menina e te fazer feliz Baby, você sabe que tudo está, tudo está Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ter Todo teu amor só para mim, você me faz sentir assim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Você sabe que está tudo bem, tudo bem Ninguém nos imaginou que a gente ia chegar Tão longe e alguns até torceram contar Só conseguiram nosso amor ainda mais fortificar Baby, vem pra cá E demora Tu me olha Tu me olha Sim E faz Perder mais, baby Cada vez mais Pra sempre ser tua menina e te fazer feliz Baby, você sabe que tudo está, tudo está Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ter Todo teu amor só para mim, você me faz sentir assim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ter, quero ter, quero ter Yo, cutie, baby, me deixas crazy Não consigo ficar um dia sem a minha lei E tu, viciaste o meu corpo, minha mente Coração, bate mais falta quando estás na minha frente Minha forteza é a tua doçura Tô tentando matar fora pra não perder a postura Mamis, aqui tu cultas desse jeito Como faço, como vir, como ando Valam-se todo, valam-se, kill me Coração, bate bem, coração, bate bem Tota vem, coração, bate bem todo mesmo, isso tá, bate bem Vem, coração, bate bem, coração, bate bem Má, Coração, bate bem, coração, bate bem Bay, vem, coração, bate bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Esta noite está tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ter Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Essa noite tá tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Você sabe que tá tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Essa noite tá tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Quero ter, quero ter, quero ver Tudo bem, tudo bem, tudo bem Essa noite tá tudo bem, esqueça tudo, baby, vem Você sabe que tá tudo bem, tudo bem Tchau, tchau. Tchau, tchau.